Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. O que o nosso time não consegue nos proporcionar, o que o Inter não consegue proporcionar para o seu torcedor, o Denis Abraão consegue, e o Grêmio consegue. Não é segredo para ninguém de que os colorados estão vivendo apenas da desgraça do Grêmio, isso não é segredo. Denis Abraão é um humorista de primeira, o cara é um fanfarrão, eu não sei o que é mais engraçado, se são as entrevistas do Denis Abraão ou os filmes do Jim Carrey, se bobear ele ganha do Jim Carrey ainda, ele nos diverte muito, e o Denis Abraão, sem querer, de repente, ele colocou uma pimenta no jogo Grêmio-Bahia, ele deu munição para os caras, ele insultou vários, não apenas o time do Bahia, como vários times do futebol brasileiro que ainda irão jogar com o Grêmio, como São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, então ele se auto-sabota nas entrevistas, é muito engraçado, para nós colorados, obviamente. Então, os jogadores no vestiário, é claro que viram a entrevista do Denis Abraão, dizendo que os adversários, eles temem o Grêmio, eles, ele quis dizer assim, o Grêmio é superior a esses adversários que irá enfrentar na reta final, de uma arrogância, ou de uma inocência, ou de uma falta de senso de realidade, sei lá. Mas, o Bahia entrou, se o Bahia tivesse, olha, se a percepção do Denis Abraão e do pessoal do Grêmio é de que o Bahia entrou com medo do Grêmio, o Bahia entrou com medo e ganhou de 3x1. Imagina se o Bahia não tivesse com medo. Imagine você, se o Bahia tivesse entrado com coragem de ganhar o jogo. Eu acho que daí seria uma lavada, seria 8x1, seria pior que Brasil e Alemanha na Copa. Eu acho que é por isso que o Grêmio está caindo. Eles perderam o senso de realidade, o senso do ridículo. E por isso estão sendo ridicularizados. Por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. Que começa lá, o Grêmio começa a cair lá no finalzinho, quando sai o Renato. Em 2017, quando lá em 2018, 2019, 2020, quando o Renato se arrasta no Grêmio, ali a soberba do Renato, eu acho que ficou impregnada no clube. O Renato, ele é responsável também pela queda do Grêmio, por ter contratado errado. Vários jogadores estão recebendo, isso a mídia azul quase não fala. O Filipão deve estar recebendo a rescisão do Grêmio. O Thiago Nunes deve estar recebendo a rescisão do Grêmio. Vários atletas estão recebendo a rescisão do Grêmio. Por exemplo, Diego Tardelli ainda está ganhando dinheiro do Grêmio. Thiago Neves, não sei, parece que está ganhando dinheiro do Grêmio ainda. O goleiro Vanderleik, ex-Santos, o ex-goleiro do Flamengo, Paulo Victor. E isso é culpa do Renato. O Renato fez o Grêmio gastar errado. O Grêmio tinha muito dinheiro e gastou errado e pagou pela soberba do Renato. Mas isso não tem nada a ver com nós colorados e nem com o time do Bahia. Parabéns ao time do Bahia, ao clube do Bahia. Continuem assim. Vocês fizeram a noite do torcedor colorado muito feliz. E parabéns ao Rossi, ao Danilo, ex-goleiro do Inter, Rossi, ex-atacante do Inter e Gilberto, ex-Inter. E isso aí mesmo. Vocês deram um recado para o Denis Abraão e para a direção arrogante do Grêmio. Eu sei que vocês fizeram de uma forma inteligente, sem falar nada, sem tocar banjo, né? Não precisa tocar banjo. De forma inteligente você coloca ali uma mensagem subliminar. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então é isso aí, cara. O Grêmio vai cair por causa da sua arrogância, por causa da falta de senso de realidade. A falta de entender. É a mesma coisa que estar no Titanic, né? O Titanic está afundando, os caras estão tocando violino, parece que a coisa não está acontecendo. Quando eles prestaram atenção no Campeonato Brasileiro, eles estavam indo para o buraco. Ninguém tem... E aí A CIDADE NO BRASIL